Paguda de 17, retoca Mandela Caralho, Menos e S, cada lançamento é um tapa na cara Seu Patrick ZS, o mágico dos Mandela Eu quero dirigir do baile Pra foder da melhor forma De quatro ele taca piroca De lado ele taca piroca É chupada no peito e nem guarda na xoxota É chupada no peito e nem guarda na xoxota É chupada no peito e nem guarda na xoxota De quatro ele taca piroca De lado ele taca piroca É chupada no peito e nem guarda na xoxota O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai te empurrar, burrar, 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 burrar Burra, 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 burra Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Caralho, meu nome é esse, cada lançamento é um tapa na cara Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela Eu quero o DJ do baile Pra foder da melhor forma De quatro ele taca piroca De lado ele taca piroca É chupada no peito e nem guarda na xoxota É chupada no peito e nem guarda na xoxota Tipo a vida e taca piroca De lado ele taca piroca É chupada no peito e nem guarda na xoxota O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai te empurrar Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai, é o mago da 17